O árbitro Jampierre Gonçalves autoriza e a bola rolou para Botafogo e craque pelo jogo de ira das oitavas de final do Brasileiro da Série D. O Pantera logo de cara consegue marcar o seu primeiro gol. Samuel Santos em tarde, inspirada, cruza na medida para Canela pegar de primeira e estufar a rede dos goianos. Botafogo na frente, 1 a 0, primeiro gol de Canela marcado com a camisa tricolor. Mais uma vez o replay, o bel cruzamento de Samuel Santos e a conclusão precisa do atacante Canela. Canela pressionou bem na área, ele que substituiu o Francis que estava suspenso e não atuou contra a equipe do craque. Os visitantes responderam nessa jogada, em que Tito quase marcou para o craque. Repare agora no lindo drive feito por Canela, deixando dois marcadores na saudade. Na assistência agora para Nunes, que chuta por cima. Tricolor segue na frente, cruzamento de Vitinho e Samuel Santos, quadro e chega na bola. Samuel Santos vai aparecer mais uma vez com o cruzamento preciso pela direita. Nunes pega de primeira e Gilberto faz grande defesa. Mais uma vez, camisa nova se coloca bem na grande área e pega de primeira. Mas Gilberto salva o craque com bela defesa, espalmando para escanteio. Na cobrança, Caio Juan sobe mais que os zagueiros e marca o segundo gol do Pantera. Caio Juan para a festa tricolor, marcando o seu primeiro gol como atleta profissional do Pantera. No detalhe, mais uma vez, a boa colocação do zagueiro botafoguense, que testou firme para as redes da equipe goiana. Botafogo 2, craque 0. Caio Juan sendo abraçado, muita festa nas arquibancadas. Dessa vez, Rodrigo Tizen arrisca de longe e Gilberto defende. Samuel Santos, mais uma vez para a direita, cruza. E agora, Nunes, de cabeça, não perdoa. Botafogo 3, craque 0, com mais uma assistência de ouro de Samuel Santos. Uma das novidades da escalação de Marcelo Veiga. O lateral, barra atacante, joga a bola como se fosse com as mãos na cabeça do artilheiro do Pantera na Série D. Nunes, quarto gol do atacante, terceiro do Pantera na partida, contra a equipe do craque. De novo para você, de cabeça. Nunes, manda para a rede e coloca o Botafogo em vantagem no marcador. Mais uma vez, 3 a 0, contra a equipe do craque. O cruzamento na medida para o atacante botafoguense, que, claro, foi para a galera comemorar mais um gol de cara ali. Deitando no símbolo, mostrando todo o seu carinho pelo botafoguense. Nunes, fazendo a festa de toda a torcida botafoguense, compareceu em peso no estádio Santa Cruz. No segundo tempo, o Ronaldo Trevisan, zagueiro do craque, tentou usar a malandragem, mandou a bola com o braço para as redes. A arbitragem percebeu o lance, marcou a falta, anulando o gol do craque e ainda aplicando o cartão amarelo para o capitão da equipe goiana. Mais uma vez, claramente, o toque de braço na bola, fazendo um gol irregular para a equipe do craque. Que tentou agora no chute ir longe, mas Neneca pega com segurança. A festa grande nas arquibancadas, quase 20 mil pessoas, estiveram presente em Santa Cruz para empurrar a pantera no primeiro jogo das oitavas de final. No contra-ataque, agora, Samuel Santos coloca Jardel na cara do gol. O atacante pega de primeira, mas o chute sai fraquinho, fraquinho, e Gilberto pega no canto. Mais uma vez, a boa chance desperdiçada pelo atacante Jardel, que entrou no segundo tempo. Jardel agora vai para o cruzamento e a bola vai chegar até Daniel Borges, que pega de esquerda, mas Gilberto defende no centro da meta. Mais uma vez, Daniel Borges faz a jogada, bate no canto e Gilberto pega no cantinho. O Daniel Borges agora faz o lançamento para o Jardel. Ele tenta pegar de primeira, mas o chute sai torto para fora, só tiro de meta. E no finalzinho, o uruguai Danilo Medeiros deu esse carrinho violento para cima do Augusto Ramos. E recebeu o cartão vermelho direto. Apelou o meio-campista do craque e não teve desculpa. Foi expulso de campo nos minutos finais. E assim, o ato encerra a partida. Grande vitória botafoguense. Três para o Botafogo, zero para o craque e grande vantagem conquistada no primeiro jogo das oitavas de final da Série B.